Olá minhas amigas e amigos, estou aqui para fazer a previsão para o final de semana, dia 2 e 3 de outubro de 2021. A previsão para todos os signos, preste atenção no seu signo solar, no seu signo lunar e no seu ascendente para complementar a previsão, ok? Vamos ver a energia que vai reger o final de semana, uma energia de colheita, cada um vai colher aquilo que andou plantando nos últimos tempos, tá? Então chegou o momento de colher, chegou o momento da colheita, você vai colher tudo aquilo que você plantou, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, mas tudo aquilo que foi plantado, chegou o momento dessa colheita acontecer, ok? E agora vamos para Ares, como será o fim de semana dos arianos, dia 2 e 3 de outubro? Vamos ver, sejam rápidos, sejam espertos, peçam uma ajuda espiritual, se apeguem à espiritualidade de vocês. Então para vocês, arianos, chegou o momento de vocês serem rápidos, de vocês serem ágeis, de vocês serem espertos e se apegarem à espiritualidade. Independentemente da sua fé, da sua religião ou da sua crença, se apeguem ao seu espiritual, se apeguem ao seu sagrado, se apeguem àquilo que é a sua espiritualidade, seja lá qual religião, qual crença você tiver, mas se apeguem à sua espiritualidade, tá? Aqui a espiritualidade pede um pouco mais de atenção. Tome cuidado com golpes e armadilhas também no fim de semana de vocês, peçam proteção espiritual, peça para a espiritualidade proteger vocês, tá? Mas também saiba diferenciar o que é um golpe, o que é uma armadilha, o que não é, sejam rápidos, sejam espertos, tá? Sejam mais assim, ligados neste fim de semana para que vocês não caiam em nenhuma enrascada, ok, arianos? E vamos para touro, como será o fim de semana dos taurinos, dia 2 e 3 de outubro? Vamos ver. Boa sorte! Felicidade para vocês e mais sorte, vocês estão com uma sorte dupla neste fim de semana, é uma sorte espiritual e uma sorte física ao lado de vocês. Podem sim ter alguns pequenos problemas, alguns pequenos desentendimentos, mas no geral vem muito boa sorte para vocês, uma felicidade muito grande, vocês vão estar se sentindo mais gratos, mais alegres, mais felizes, mais contentes. Então vem uma energia boa de felicidade para vocês, vem essa energia boa de, sabe, de gratidão, uma energia de sorte, uma energia muito presente, muito forte aí para vocês, de boa sorte. Então aproveitem, ok, taurinos? E vamos para gêmeos, como será o fim de semana dos geminianos, dia 2 e 3 de outubro? Cuidado com a comunicação de vocês, a comunicação de vocês não está boa, isso está gerando medo, está gerando uma insegurança, cuidado você ficar correndo atrás das coisas, mas sem comunicação. Muitas vezes você quer chegar em um lugar, chegar em um objetivo, mas você não se comunica, é como se você estivesse num caminho que você não sabe exatamente qual a direção você deve tomar para chegar no seu destino, mas você também não quiser se perguntar para as pessoas, então você vai andando, 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 sem rumo. Então tome cuidado com isso, cuidado com você ficar andando demais sem rumo, tá? Na vida saiba colocar aí um foco, saiba colocar um direcionamento, saiba, sabe, perguntar, falar, questionar, saiba se comunicar para que você consiga chegar onde você deseja, ok, geminianos? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para câncer. Como será o fim de semana dos cancerianos, dia 2 e 3 de outubro? Vamos ver, canceriano, já saiu duas cartas para vocês. Força, coragem, determinação, equilíbrio, principalmente para os homens, tá? As mulheres também com essa energia, mas os homens de uma forma mais intensa. Vem boa sorte para vocês, vem um equilíbrio, vem vocês mais assim seguros, vem vocês mais fortes, determinados, Vem vocês mais equilibrados emocionalmente, profissionalmente, financeiramente, tá? Mostra vocês mais equilibrados, com bastante boa sorte, tá? As mulheres também, as cancerianas também com essa força, com essa determinação, com essa coragem, tá? Mas os homens de uma forma ainda mais intensa. Então aproveitem que vai ser um bom fim de semana, hein? Um fim de semana de muito boa sorte para vocês. Ok, cancerianos? E vamos para a leão, como será o fim de semana dos leoninos? Dia 2 e 3 de outubro. Vamos ver. Cuidado com os medos, cuidado com as inseguranças, principalmente as mulheres, tá? As leoninas estão muito inseguras, provavelmente vocês estejam passando por algum tipo de problema, mas vocês vão encontrar a solução. Então para vocês que estão passando aí por problema, seja no financeiro, seja na vida pessoal, vocês vão encontrar a solução, vocês encontram uma maneira aí de solucionar esse problema, uma maneira de resolver isso. Então é um fim de semana que vocês vão estar mais amorosos, vocês vão estar mais dedicados, mais assim, mais bonzinhos, mas vocês vão encontrar essa saída, vocês vão encontrar uma maneira de vencer esse problema, uma maneira de vencer esse obstáculo. Não fiquem com medo, não fiquem inseguro que vocês conseguem resolver tudo o que precisa ser resolvido. Ok, leoninos? E vamos para a virgem. Como será o fim de semana dos virginianos? Dia 2 e 3 de outubro. Vamos ver, virginianos. Vocês vão colher, vocês vão colher tudo aquilo que vocês plantaram, principalmente no ambiente de trabalho de vocês, tá? A espiritualidade vai atender vocês, vai deixar que vocês colham tudo aquilo que vocês plantaram no trabalho de vocês. Então se você plantou coisas boas no seu trabalho, chegou o momento de colher esses resultados, colher coisas melhores ainda no seu trabalho. Se você andou plantando fofoca, intriga, coisas ruins no seu ambiente de trabalho, pode ser que você colhe alguma consequência disso, tá? Mas aqui mostra que vocês vão fazer boas colheitas, vocês vão colher coisas boas no trabalho de vocês. Então aproveite que vai ser o fim de semana de colher tudo aquilo que foi plantado. Ok, virginianos? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para a Libra. Como será o fim de semana dos librianos? Dia 2 e 3 de outubro. Vem notícias para vocês, librianos. Notícias que trazem alívio, que trazem fim do sofrimento, que trazem estabilidade, trazem progresso, trazem coisas boas na vida de vocês. Vai chegar uma notícia, um comunicado, um recado na vida de vocês que alguma coisa que vocês estavam sofrendo, alguma coisa que vocês estavam passando por uma certa dificuldade vai chegar ao fim, vocês vão ter uma vitória, vocês vão ter um alívio, vocês vão ter um fim do sofrimento na vida de vocês. Então aproveite que vai ser um fim de semana muito bom. A espiritualidade vai colocar aí um alívio no seu coração, vai colocar aí um alívio na sua vida e alguma coisa que não estava tendo estabilidade, alguma coisa que vocês não estavam sentindo tão seguros, vocês vão começar a sentir, tá? Vocês vão conseguir sentir uma segurança muito grande, vocês vão conseguir sentir uma estabilidade muito grande. Então aproveitem. Ok, Librianos? E vamos pra escorpião. Como será o fim de semana dos escorpianos? Dia 2 e 3 de outubro. Vamos ver. Vem novidades pra vocês. Novidades pode ser não tão boas assim, tá? Alguém que chegou recentemente na sua vida pode acabar traindo a sua confiança, tá? Não é necessariamente traição amorosa, tá? Muitas vezes é traição de amigos, parentes, vizinhos, pessoas próximas, colegas de trabalho, pessoas que fazem parte aí da sua vida de alguma maneira, tá? Então pessoas que chegaram mais recentemente na sua vida, elas podem acabar traindo a sua confiança, você contar um segredo ou essa pessoa fazer uma fofoca envolvendo vocês, fazer algo aí que prejudique, tá? Então tome cuidado com essa energia, cuidado com essa comunicação que pode estar um pouco falha entre vocês e acabar gerando esse tipo de problema. Então cuide da sua comunicação e tome cuidado com as pessoas que chegaram mais recentemente na sua vida. Ok, escorpianos? E vamos pra Sagitário. Como será o fim de semana dos Sagitarianos? Dia 2 e 3 de outubro. Vamos ver. O amor. O amor está bonito. O amor pelo trabalho. O amor na vida pessoal de vocês. Chegou o momento de estudar, buscar mais conhecimento. Mas buscar esse conhecimento com o coração, tá? Chegou o momento de você ser mais rápido, você ser mais ágil, você ser mais esperto e você fazer o seu trabalho, buscar mais conhecimento no seu trabalho com o seu coração, com amor, com dedicação, com paixão pelo que você faz. Também é um bom fim de semana que você pode conhecer alguém aí no seu ambiente de trabalho. Se você está solteiro ou solteira, pode sim surgir alguém aí no seu ambiente de trabalho e que esteja interessado em vocês, tá? Então só tome cuidado com os golpes, com as armadilhas, cuidado pra ser mais rápido, mais esperto, agir com bastante rapidez nesse fim de semana, tá? Mas faça tudo com o seu coração, faça tudo com amor e por amor que tudo dará certo pra vocês. Ok, Sagitarianos? Então era isso que eu tinha pra vocês e vamos ao próximo signo. Então continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos pra Capricórnio. Como será o fim de semana dos Capricornianos? Dia 2 e 3 de outubro. Vamos ver, Capricornianos. Novidades. Novidades pros homens. Tem novidades chegando pra vocês. Quer sair duas cartas? Não tem jeito, tá? Vocês vão colher frutos de uma traição que vocês tiveram com alguém, tá? Não é necessariamente traição amorosa. Muitas vezes você fez uma fofoca, você acabou contando um segredo de alguém sem querer, você acabou entregando alguém no seu trabalho, você acabou fazendo alguma intriga, alguma coisa que às vezes nem era a sua intenção, mas acabou acontecendo, tá? E chegou um momento de vocês colherem os resultados disso, tá? Então você que se meteu em fofoca, intriga, você que acabou de uma certa forma atraindo a confiança de alguém, chegou um momento que você vai colher esses frutos, vai colher esses resultados, tá? Então muitas vezes não foi por mal, não foi intencional, não foi culpa sua, mas você acabou envolvido, acabou metido em alguma dessas confusões, chegou o momento de colher esses resultados, tá? Vocês vão ter que colher os resultados, é como se vocês tivessem meio que pagar por isso. Então chegou o momento dessa colheita, tá? Se você nunca traiu a confiança de ninguém, se você nunca se envolveu em intriga, fofoca e nada disso, pode ser que alguém tenha feito isso com vocês e chegou o momento dessa pessoa pagar, tá? Principalmente uma figura masculina, que pode ter feito uma certa fofoca, certa intriga, pode ter de algum jeito prejudicado vocês, pode ser que essa pessoa venha pagar, tá? Venha... Vocês fiquem sabendo que essa pessoa pagou isso, né? Neste momento. Então, se você fez a fofoca, pode ser que você acabe pagando, né? Sofrendo as consequências. E se alguém fez com você, você pode ter certeza que vai sofrer as consequências e vocês vão ficar sabendo. Ok, capricornianos? Então era isso que eu tinha pra vocês. Vamos pra aquário. Como será o fim de semana dos aquarianos? Dia 2 e 3 de outubro. Vamos ver. Um recado pras mulheres. Vocês vão encontrar a solução. A solução que vocês tanto procuram, a dificuldade que vocês estão passando, os bloqueios que vocês estão enfrentando, vocês vão conseguir vencer, vocês vão conseguir aí destravar a vida de vocês, vocês vão conseguir aí superar, vocês vão conseguir seguir em frente, tá? Então chegou o momento aí de seguir em frente, de, sabe, encontrar a solução pra esse problema, encontrar a solução pra essa dificuldade que vocês estão passando. Basta você pegar essa chave que vai chegar no seu coração e no seu subconsciente e resolver o problema que você está enfrentando. Ok, aquarianos? Vamos pra peixes. Como será o fim de semana dos piscianos? Dia 2 e 3 de outubro. Vamos ver, piscianos. Sejam rápidos, sejam espertos. Cuidado com os medos, tá? Muitos de vocês estão com medos, mas vem justiça. Chegou o momento que você deve ser rápido, você deve ser esperto ou esperta pra não cair nenhum tipo de golpe e nenhum tipo de armadilha. seja rápido, seja ágil, seja esperto. Vem uma justiça aí pra vocês nesse fim de semana. Algo que aconteceu na sua vida, algo que você sente medo de não ter justiça, que você acha que foi enganado, foi enganada. Chegou o momento que essa justiça vai ser feita e vocês vão ter aí a resposta que vocês desejam, tá? Então, muitos aqui com medo de não acontecer a justiça, essa justiça vai acontecer pra vocês esse fim de semana. Então, aproveite, não sinta medo, tá? E seja rápido, seja esperto, seja esperta pra conseguir se livrar aí de alguns problemas. Ok, piscianos? Então, era isso que eu tinha pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho pra receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz. Tchau.